Centro Cultural Vila Flor Guimarães tem um novo espaço cultural. A 50 km do aeroporto Francisco Sacarneiro, no Porto, com excelentes acessibilidades rodoviárias, junto dos principais hotéis, e em pleno coração de uma cidade património da humanidade, nasceu um espaço cultural que marca e refina a excelência de Guimarães. Rodeado por magníficos jardins, lado a lado com o Palácio Vila Flor, foi concebido de forma a optimizar todos os recursos disponíveis e a criar estruturas da mais alta qualidade capazes de permitir a sua múltipla utilização. Inaugurado no dia 17 de setembro de 2005, o Centro Cultural Vila Flor é um espaço ímpar e incontornável no roteiro dos melhores equipamentos culturais do país. No edifício do século XVIII, cujo nome serviu de moda à denominação do Centro Cultural, encontra-se a área expositiva, que acolhe regularmente mostras de arte contemporânea. Dividida em dois pisos, a área expositiva tem uma dimensão total de mil metros quadrados. Para a realização de conferências, reuniões de trabalho, ações de formação ou lançamentos de produtos, o Palácio Vila Flor dispõe ainda de quatro salas, com iluminação natural e artificial, equipadas com ar-condicionado e preparadas para tradução simultânea em duas línguas. Dotada de condições técnicas singulares que incluem as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado, nomeadamente ao nível de telecomunicações e audiovisuais, cada sala poderá ser mobilada e estruturada de acordo com as necessidades específicas de cada evento. No edifício construído de raiz encontram-se os auditórios com magníficos faiers versáteis por natureza, vocacionados para responder às mais variadas solicitações. Com uma capacidade de 800 lugares, o Grande Auditório é a solução ideal para quem procura um espaço de qualidade. Para além de um bar para serviços de coffee break, o Grande Auditório dispõe de dois faiers, espaço para secretariado e balcões de recepção e atendimento de bengaleiro. Tecnicamente, o Grande Auditório está equipado com quatro cabines de tradução simultânea e com uma vasta gama de serviços que utilizam equipamentos de elevada tecnologia nas áreas do som e dos audiovisuais. Em eventos de menor dimensão, o Centro Cultural Vila Flor dispõe ainda de um pequeno auditório com 200 lugares, espaço para secretariado, bengaleiro e faiers com bar para serviços de coffee break. Tecnicamente, o pequeno auditório está equipado com o mais recente equipamento de som e audiovisuais e dispõe ainda de duas cabines de tradução simultânea. O Centro Cultural Vila Flor está preparado para oferecer as melhores condições de conforto, possuindo para isso uma área reservada com salas de ensaio e camarinhas. Durante a realização de espetáculos, o Centro Cultural dispõe também de um serviço de babysitting orientado por duas educadoras que acompanham permanentemente as crianças. Inovação e dinamismo caracterizam o Centro Cultural Vila Flor. Para além dos auditórios, o Café Concerto acolhe regularmente espetáculos ao vivo. Com uma acústica otimizada, o Café Concerto dispõe de infraestruturas de luz e som inteiramente adequadas ao espaço. Como pano de fundo, o Café Concerto possui magníficos jardins que podem também acolher os mais diversos eventos. Junto ao Café Concerto, o Centro Cultural Vila Flor possui ainda um restaurante com capacidade para 65 lugares sentados. Diariamente, é disponibilizado um variedíssimo buffet e um serviço à la carte, que permite descobrir diferentes sabores de gastronomia nacional e internacional. Dotado de uma beleza arquitetónica indiscutível, o Centro Cultural Vila Flor oferece condições únicas e soluções personalizadas. de gastronomia nacional e internacional. oferece condições únicas de gastronomia nacional e internacional. O Centro Cultural Vila Flor